Música Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então eu vou trazer pra vocês aqui o primeiro vídeo aqui da segunda-feira, mas tacharemos outro vídeozinho básico aí, né? Que eu não vou dar spoiler, né? Vocês deverão esperar pra saber qual é aí, galera. Então pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui hoje, né? Mais um Anos aqui pro canal. E o Anos que eu vim trazer pra vocês aqui hoje, né, galera, é um Anos aqui de Lucky Blocks, beleza? Eu vou adicionar aqui 6 novos Lucky Blocks, bem férias aqui ao seu jogo, né? Você que tá cansado, né? Quer tá obtendo as coisas mais facilmente, né? Quer ter um pouco mais de emoção, né, cara? Quer tá tendo aqui razão e tomar mais sorte aí. Esse Anos aqui, galera, é de Lucky Blocks. Eu adiciono aqui 6 novos Lucky Blocks. Você tá testando aí sua sorte, né? Aqui no seu Minecraft P, né? Aqui no seu Moto Survival aí. Elas tem quests, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês como craftar elas. E eu também vou estar mostrando pra vocês como tá obtendo elas aqui no seu mundo, beleza? Mas é só o vídeo começar, galera. Deixa os likes aí embaixo, bem importante. Se é novo por aqui, mano, deixa eu agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se aí, galera. Ativa o sininho pra não perder meu vídeo novo. Compartilha com seus amigos, beleza? Pra que vocês fiquem sabendo aqui desse vídeo, né, galera? De como tá obtendo Lucky Blocks aqui no seu Minecraft P 1.16 ou 1.17 aqui, pessoal. E é isso aí, galera. Chega de enrolações e bora pro vídeo. Então, galera. Eu já tô com o Addons instalado. A instalação do Addons é bem simples. Você vai tá baixando o arquivo que vai tá vindo zipado. Aí você simplesmente renomeia ele, né, pra .mcadom, beleza? Que vai tá abrindo aqui no seu jogo. Você clica no arquivo .mcadom, abre o seu jogo. Vai tá importando a textura e o comportamento do Addons. E é só você tá vindo aqui na parte de opções do seu mundo, né, quando você for criar. Vem em pacote de textura. Ativa o pacote de texturas aqui, beleza? E o pacote de comportamento. Aí quando você ativar tudo, né, antes que você tá entrando no seu mundo, Você vem aqui na parte de opções do seu jogo e ativa os experimentos aqui, beleza? Pro seu Addons tá funcionando aqui de boas, galera. Então, é o seguinte, galera. O Addons não vai tá adicionando aqui as coisas aqui no seu inventário, beleza? Então, você pode tá procurando aqui pelo seu inventário. Que você não vai encontrar aqui as Lucky Blocks, beleza? As 6 Lucky Blocks aqui. Então, você vai tá obtendo ela através de comandos, beleza? Ou através de Crafts aí, galera. Pra você tá obtendo através de comandos, você vem aqui no seu chat. Dá um barra Give, beleza? Barra Give, desse jeito aqui. Barra Give, espaço CC. Dois pontos, beleza? Na verdade, você dá um barra Give, beleza? Arroba S, né? Que é pra dar oito aí pra você mesmo. Espaço CC. Dois pontos. E vai ter todas as Lucky Blocks aqui pra vocês. As 6 Lucky Blocks básicas aqui, galera. Eu vou tá pegando a comum, né? Porque a partir dela, vamos tá craftando aqui as outras Lucky Blocks aqui. Então, beleza. Desse jeito aqui, ó. Aí vamos tá dando o próximo. E obtivemos aqui as 64 Lucky Blocks, né? Um pack aqui de boas, beleza? É só uma, cara? Ah, não, cara. É mais de uma aqui, beleza? Então, mano, galera. A craft é o seguinte, mano. Eu vou tá pegando aqui uma Craft in Table bem básica aqui, ó. Pra gente tá mostrando pra vocês aqui as Crafts. Beleza. Vamos tá pegando aqui. Cadê a Craft in Table, cara? Ela tá aqui, beleza? Desse jeito aqui. Aí você vem aqui na sua Craft in Table. De boas. Tem a comum, né, galera? Que você craft, acho que é com barras de ouro, né? Se eu não me engano aqui. Deixa eu tá vendo aqui. Então, agora, a gente tem a de Diamante. Temos aqui também a de Esmeralda. A de... A de Redstone, né? E outras aí também. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como tá craftando elas aqui, beleza, galera? Só que eu preciso de mais, né? Eu peguei só uma Lucky Blocks e não dá, cara. Então, agora, eu peguei aqui as 64 Lucky Blocks, né? Então, bora lá. Primeiramente, temos aqui a de Esmeralda, né, galera? Além dessa daqui de... Essa normalzinha, beleza? A tradicional, que é a amarela. Vou pegar aqui a Esmeralda, então, né, galera? Cadê a Esmeralda aqui? Você faz o seguinte, ó. Só tá vindo aqui. Tá passando aqui as Esmeraldas aqui. Ao redor aqui da Lucky Block aqui na Craft in Table. Você vai tá obtendo essa verdinha aqui, que é a Lucky Block aqui de Esmeralda. E temos também, né, galera? A de Diamante, ó. Então, eu vou tá pegando aqui o Diamante. Desse jeito aqui. Você passa o Diamante aqui ao redor, né, cara? E pega uma Lucky Block e coloca aqui. E assim você faz a Lucky Block de Diamante aqui, beleza, galera? E temos aqui também a de Redstone, cara. Então, eu vou tá pegando aqui uma Redstone. Então, pega uma Redstone. Só passar aqui o Redlock da Lucky Block vermelha, beleza? Aqui na Craft in Table. E assim você faz a Lucky Block aqui de Redstone, né? Já temos quatro aqui, galera. Tá faltando um aqui que eu não me recordo de qual é, beleza? Deixa eu tentar lembrar aqui, cara. Qual é a Lucky Block que tá faltando aqui, né? Acho que eu tô meio esquecido, cara. Então, eu vou tá vendo aqui nos comandos, né? Pra gente ver aqui, né? Pra ver qual é a Lucky Block que falta aqui, né? Que são seis. Eu já craftei quatro, né? A outra eu já sei qual é a aqui. Craftito. É, mano. A outra aqui, no caso, é a de Lápis Lazuli, beleza? Acabei esquecendo aqui. Mas também temos a de Lápis Lazuli, né? Que já é um processo diferente pra tá craftando, né? Você vai tá pegando o Bloco de Lápis Lazuli. E não o Minero, né? Em si de Lápis Lazuli aqui, beleza? Mas peraí ainda que tem algo errado aqui, cara. É, mano. A de Lápis Lazuli você craftita assim. Você pega uma Lucky Block normal, coloca aqui. Aí coloca umas Lucky Blocks, né? Em cima e embaixo do lado do outro. E assim você faz a Lucky Block aqui de Lápis Lazuli, beleza? Eu tinha me esquecido aqui, né, cara? Que era assim, mas é isso aí. Também temos outra que é especial, né, cara? Temos a Lucky Block especial também aqui. Que você craft ela fazendo o seguinte. Você coloca aqui a Lucky Block comum aqui no meio, beleza? Desse jeito aqui. Você coloca a Lucky Block de Esmeralda aqui em cima. Coloca a de Lápis Lazuli aqui desse lado. A de Diamante do outro. E a de Esmeralda ou a de Redstone embaixo, beleza? Ou seja, assim você consegue tá fazendo aqui a especial, beleza? Que no caso é essa colorida aqui, galera. Mano, essa aqui acho que é a que mais dá sorte, beleza? Que fica moldando aqui de cor a arco-íris aqui. Bem fera aqui, galera. Eu vou colocar aqui a comum aqui, beleza? Que a gente vai tá quebrando. Vou quebrar só uma, beleza? De cada. Então vamos tá craftando aqui as outras, né, mano? Então, pra você tá quebrando as Lucky Blocks, né? Você coloca aqui no modo Survival. E é só você tá vindo aqui e tá quebrando. Lembrando que você pode quebrar tanto com a mão quanto com a picareta, beleza? Que a velocidade aqui vai ser a mesma, beleza? Vai ser bem lenta aqui. Então, beleza, ó. Abri aqui a de... No caso aqui é a de Redstone, né, cara? Vê outro Lucky Block de Redstone. Isso aí, né? Bora tá quebrando aqui de novo. Beleza, aqui vem um bloco de... De que, cara? De Slime. Olha isso aí, bem fera. A de Esmeralda vai vir o quê, né? Bora tá testando aqui, cara. Bora ver. É, vem um bloco aqui de Netherite, né, galera? Olha isso aí, mano. Eu quebrei a de Esmeralda e veio o bloco de Netherite. Vamos quebrar essa de Lápis Lazor aqui agora, né? Pra ver o que é que vem, cara. Deixa eu ver aqui. É, vem um bloco aqui de... De ferro, né, galera? Só tá vindo bloco, mano. Na moral, agora. Só tá vindo bloco. Essa normal vai vir o quê, né? Bora ver aqui, né, cara? Sorte ou azar, mano. É, veio uma bota de ouro aqui agora, velho. Agora veio um pouco de Sorte aí, beleza? Ou azar, né? Vamos quebrar aqui a de Diamante, beleza? Acho que é a mais top, né, cara? Aqui. Beleza, ó. Veio a Maçã Dourada. Olha isso aí, eu disse. A mais top, né? E veio a Maçãzinha Dourada Encantada. Era isso aí, cara. Então, beleza. Vamos quebrar aqui essa especial, né? Que fica brilhando, cara. Sorte ou azar, cara? Bora ver aqui o que é que vem aqui pra gente. Bora ver aqui. É, veio um... Não veio o quê, cara? Vai ser aí. Veio um Cristal do Fim, né? Mas, beleza. É isso aí. Mas, querido, esse aqui foi o Ados, né? Que adiciona aqui seis novos Lockbox aqui no nosso jogo, beleza? Bem fera mesmo aí. Mostrei pra vocês aqui as Quests, né? Ó, tem uns ali também, né? Que eu saí de perto porque tinha um Creeper ali. Então, saí de perto, né? Pra tá cabrando aqui as Lockbox pra vocês, né? Desse lado aqui, galera. Então, pessoal. O dado vídeo do Ados vai estar na descrição junto com os créditos ao criador. E, basicamente, né? Agora eu tenho um link de um vídeo na descrição mostrando como instalar Ados. E também como tá passando pelo link bem facilmente aí, galera. Então, pessoal. Deixa o seu likezinho aí embaixo que é importante. Se é novo por aqui, mano. De chegar agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, se tem galera. Ativa o sininho pra não perder o meu vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que você fique sabendo que desse ano eu sei que adiciono aqui seis novos Lockbox Craftáveis. Que é o nosso jogo, beleza? Lembrando que se você não viu os últimos vídeos, passo no fim desse vídeo. Até pra vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela angiência. E até o próximo vídeo, ó. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma